Oi pessoal, aqui nesses tempos de pandemia, eu acho que é muito importante que cada um de nós, os que podem, que nós fiquemos isolados, eu vou aproveitar para me aproximar de vocês, vou responder algumas perguntas que vocês fizeram. O Osmar Canuto, por exemplo, me pede uma referência bibliográfica sobre a gripe espanhola. Eu indicaria um livro do Rui Castro, chamado Metrópole a Beira Amar, um livro do Bertore Filho, que escreveu sobre a gripe espanhola em São Paulo, e também João Paulo Martins, que escreveu sobre a gripe espanhola de uma maneira geral. E também no Brasil, uma biografia, Eloísa Stalin e eu tratamos da gripe espanhola. Eu também recomendaria alguns artigos de jornal Eu País fez uma ótima cobertura sobre a gripe espanhola, o Nexo fez ótimas coberturas e eu mesmo no jornal Nexo escrevi sobre a gripe espanhola. Espero ter ajudado. Depois a Sheila Shee faz um bom comentário. Um país que jogou a educação, a ciência e os direitos humanos no lixo, agora está de joelhos diante dos cientistas, dos profissionais de saúde, das pesquisas feitas nas universidades públicas e do serviço público. A sociedade brasileira nunca tomou um pé na cara tão grande. Eu concordo totalmente, é um governo populista que pretende falar direto com as massas, desmerece as instituições, desmerece os jornalistas e desmerece os cientistas. E todos vocês sabem, não sei se sabem, vou contar, mas que o governo Bolsonaro tentou diminuir muito as bolsas para cientistas e também a verba destinada aos laboratórios. Nunca precisamos tantos de laboratórios. Mas o grosso das questões, eu vou me referir, por exemplo, a Vanessa dos Santos, tem a ver com esse nosso momento da pandemia e, sobretudo, me pedem para conversar sobre pandemia e desigualdade. Como não é a minha especialidade, mas vocês me pediram, fui pesquisar e aqui estou para conversar com vocês sobre esse tema. Desigualdade não é igual à pobreza, é quando a gente mede o topo da pirâmide social, quem são os mais ricos e qual é a base, ou seja, quem são os mais pobres e quanto é que as pessoas do alto da pirâmide recebem e quanto é que as pessoas da base recebem. O Brasil, junto com o Qatar, é considerado o país mais desigual do mundo. Desde 2014, a renda dos mais ricos subiu muitíssimo e, por outro lado, a renda dos mais pobres, que correspondem a 50%, despencou. Já chegando na pergunta da Vanessa dos Santos, nas favelas existem poucos equipamentos públicos, faltam escolas públicas boas, há muitos lugares com o esgoto ao ar livre e temos problemas históricos muito fortes. Eu estou me referindo à nossa estrutura escravocrata, aos mandonismos regionais, há um problema que se chama estrutura tributária regressiva, que é justamente o que o país acaba cobrando mais de quem ganha menos. Nós deveríamos ser mais distributivos nesse sentido. Para vocês terem ideia, dados que eu levantei mostram que 33 milhões dos brasileiros vivem sem abastecimento de água confiável. Mais ainda, 80% dos idosos dependem do SUS, essa instituição maravilhosa criada em 1988 pela nossa Constituição, que garante a todos o direito, no Brasil, saúde é um direito, o direito de ser atendido pelo Estado. Qual é o outro problema que a desigualdade também traz? Uma série de pesquisas vem mostrando que as populações mais pobres também têm mais riscos de saúde. Tem mais problemas de pressão, mais problemas cardíacos, mais diabetes, mais hipertensão, uma série de problemas que tornam a população pobre vulnerável ao coronavírus e a todo tipo de pandemia. Nós vivemos um momento, de fato, muito paradoxal, porque nós somos mais solidários quanto mais nós ficarmos isoladas, isolados e isolades. Se você puder, fique em casa. Nós sabemos que nem todos podem ficar em casa, mas aqueles que podem têm que fazer a sua parte. O nosso ato de solidariedade será mantermos o nosso isolamento. Muito obrigada.